Bem-vindos ao canal A Outra Mafalda. Eu sou Mafalda, book nerd, devoradora de livros. Porquê este nome para um canal? Bem, fui inspirado numa banda desenhada que é Mafaldinha Tequino e como eu me chamo Mafalda exatamente por causa dessa personagem, fazia tudo o sentido que o meu canal se chamasse A Outra Mafalda. Este é o meu canal onde eu falo de livros, sobre os livros que leio, os livros que tenho, os livros que quero ler ou que estou a ler. Neste canal podem encontrar dois vídeos por semana, normalmente às terças e às sextas e em termos de género de vídeos vou encontrar opiniões, book hauls, wrap-ups mensais, vlogs de leitura ou os diários de leitura, como eu lhe chamo, entre outras coisas. Em termos de género vou encontrar de tudo um pouco porque eu leio desde banda desenhada a ficção literária passando pela não-ficção, portanto há de tudo um pouco e provavelmente vou encontrar alguma coisa que irão gostar. Por agora é tudo e até ao próximo vídeo.